Escutem aqui, o general do exército americano nos passou ordens explícitas do que deve ser feito no primeiro ataque contra as forças inimigas. Como vocês podem ver, a estratégia que nos foi dada é muito simples. Nós brasileiros seremos a primeira onda de ataque contra nossos inimigos. Enquanto o exército americano ficará aqui, paradinho, esperando ver se nós vamos dar conta. General, permissão para falar. Permissão concedida. General, por que eu sou o único sem colete? A primeira bala que me encontrava eu vou de encontro com Jesus. O governo brasileiro infelizmente não nos ofereceu verba para fardar todos os nossos soldados, já que nossos admirados governantes investiram muito em saúde, educação, infraestrutura, segurança, esse ano no nosso país. Mas, não tinha nada melhor não. Até um tipo de baladeira furiu isso aqui? Por acaso o senhor não está dando desculpa para não lutar pela nossa pátria, está? Não, é porque eu acho muita coincidência. O único negro do pilotão não está usando colete. Me responda, Cabo Pereira! O senhor quer ou não quer servir a nossa pátria? Sim, senhor! Muito bem, soldados. Hora do momento esperado. Vocês vão pegar suas armas. Vamos! Essa aí não, soldado! A pequena! Rápido, bora! Vamos trocar, vamos trocar aqui, ó. Vou que a arma... Eu vi! É o iraniano com a arma! E qual a diferença entre iraniano e iraquiano? Tanto faz. Vai lá e mostra o que tu aprendeu no exército. Tudo o que eu aprendi no exército? Isso aí! Faça o que você faz melhor! Eu vou! Eu vou! Inchada, inchada! Droga, não tem inchada! Vai com a mão mesmo! Por que ele fez isso? Pobre Geraldo. Ele era o que capinava melhor lá no TG. Estamos sobre ataque! Atirem neles! Ai, ai, ai! Levei um tiro! Soldado! Quer um médico? Não, pô! É só esperar um segundo aqui que... Passa, tá ligado? Tu tá louco? Tu tá achando que isso é o que? Call of Duty, tá? Aqui nós estamos no modo hard. Aqui nem recupera a vida, nem tem que continue. Ai, meu Deus. Pereira! Pereira! Tá vindo aí um coronel americano esclarecer as coisas contigo. Mas, por que comigo? Você fez o curso de inglês, cara. Mas isso faz dez anos. E aí, mano, o que aconteceu? Aqui está ruim. É muito perigoso. E o Zari atirando em nós. O que? Eu não entendo. Escuta, Muzenga. Eles estão em frente de mim. Eles vão em frente de nós tudo. Tocou minha nova estratégia do ataque. Que diabo é, homem? Eles estão em frente de mim. E eles estão em frente de nós. Então, eu vou ficar aqui em frente de novo. Ei, peraí. Fala da gaita. Desgraçado. Deu-me livre-de-pá-gé, homem. O que foi isso? Por que ele fez isso? Essa é a minha fala. Por que tu não falou? Fala, mano. O que tem que falar é tu. É tu. É tu, Felipe. É eu. É tu que fala. O que aconteceu? Eu acho que é seu. Eu acho que é seu.